Música Pra você ligado na Globo uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar o... Olha que boa a bola pro gol do América. 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Rodrigão. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa pra marcar. Será que é um pouquinho impedido? Um pouquinho à frente, o tronco à frente. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Foi boa a bola, hein? O árbitro deu tiro de meta. Pedro Castro. Nossa senhora. O árbitro habita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Faz o lançamento pro campo de ataque. Faz a jogada. Felipe Azevedo. Bola foi boa. Bateu pro gol. Gol. Gol do América. Gol. 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 Gol do América. Gol. 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 E o grito, ei juiz O pessoal gritava muito, ei juiz Sempre, um torcido ou sem torcida Dá pra ouvir, faz parte Tentou uma arrancada Ali pro campo de ataque Chegou perigosamente Teve a chance do gol Teve a chance do gol Sabe que foi uma grande chance É uma chance real Real, real Faz a falta Depois olha pro céu Pede a justiça divina Pro que o juiz não marque a falta Não tem como, né Não marcar Bruno Silva Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Foi falta Vai terminar o jogo O Abitropita Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo